Deputado Rubens Pereira, Júnior do PCNB. Conseguiu, hein, presidente? Governo mal avaliado deve ser julgado nas urnas. Aqui deve ser apreciado se pedalada e decreto é ou não crime de responsabilidade. E segundo a Constituição, não o é. Defender a Constituição em momentos contra majoritários é pra quem tem coragem. E é por isso que eu voto não. Deputado Rubens Pereira, Júnior do PCNB do Maranhão, votou não.